Professor, mais uma vez bem-vindo à programação da Jovem Pan. O presidente Joe Biden se pronunciou, são declarações muito rápidas que ele já deu, dizendo que está grato por Donald Trump estar bem e que não há lugar para esse tipo de violência nos Estados Unidos. E nós estamos na expectativa de que ele faça efetivamente, dentro de instantes, um pronunciamento mais amplo sobre esse atentado sofrido por Donald Trump. É aquela história, não é, professor? Apesar de toda a disputa entre os dois e essa polarização que a gente vive não só nos Estados Unidos, mas também em outras partes do planeta, é o momento dele se pronunciar como presidente dos Estados Unidos e deixando, nesse momento, qualquer divergência de lado, não é, professor? Bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Realmente é o momento dos políticos partirem para um apaziguamento. Esses momentos de violência, ainda mais como foi noticiado que uma pessoa que estava participando do comício, um cidadão comum, acabou morrendo por conta desse atentado, ou seja, ainda mais grave do que a gente imaginava o cenário. Então, não foi simplesmente Donald Trump que se machucou, o que por si só, obviamente, é muito grave, mas acabou falecendo uma pessoa. Mas os discursos dos políticos, dos oponentes, são muito importantes neste momento para que a gente busque uma pacificação. A gente acompanhou, por exemplo, agora as eleições na Grã-Bretanha e nós vimos a cordialidade como os primeiros ministros, o que saiu do Partido Conservador e o do trabalhista que assumiu um, trataram o outro de forma realmente extremamente respeitosa. Então, a gente acredita que em qualquer cenário é isso que se busca. Já vai ser um período conturbado para as eleições americanas, por tantos fatores que a gente já acredita que tenham e que vão fazer com que realmente seja um processo eleitoral único. As fragilidades de Joe Biden, a necessidade que ele tem de tentar fazer vingar a sua candidatura com tanta oposição e até mesmo com um momento tão difícil como ele vive, as questões judiciais que Donald Trump teve este ano também, que se tornaram inéditas em termos de discussão até mesmo em repercussões jurídicas sobre a sua própria candidatura e agora o ápice com esse ato de violência. Então, essas declarações, partido principalmente dos oponentes, elas são bem-vindas para que o encaminhamento pacífico, normal, democrático, ocorra mundo afora, já que a gente sabe que neste instante o mundo todo, todos os países estão de olho especificamente nesta notícia. Então, é importante qualquer tipo de sinalização pacifista e de acalmar as pessoas num momento tão grave quanto este. Vilaela, você também acompanhando conosco nessa cobertura aqui da Jovem Pan. E o professor, claro, tem toda a razão em relação a se baixar essa temperatura, mas antes, Vilaela, de falar com você, eu vou chamar o Fabrício Nates, que traz agora mais uma informação. Fabrício. Thiago, a gente tem acompanhado aqui algumas movimentações, inclusive vindo do presidente Joe Biden. Ele estava em Delaware, nessa igreja, como você falou, no momento do atentado, e ele comentou ali rapidamente com repórteres a impressão dele, a primeira manifestação sobre esse atentado. E ele vai falar daqui a pouco com a imprensa, vai fazer um discurso de um ponto em Delaware, a casa dele, onde ele fica em Delaware, aos finais de semana, também durante os seus períodos de férias. Isso deve acontecer já na próxima meia hora, dentro da próxima hora, certamente. O que a gente tem também de movimentação, vindo inclusive da campanha de Joe Biden, é um anúncio em que ele irá pausar todas as propagandas políticas neste momento. A campanha de Joe Biden irá retirar temporariamente as suas propagandas da televisão americana e também aquelas mensagens que são enviadas diretamente aos apoiadores, seja através de mensagem de texto, seja também através de e-mail, que é uma ferramenta bastante popular, bastante utilizada pelos candidatos durante esse período de campanha, para aquelas pessoas que são apoiadoras, não somente apoiadores financeiros das campanhas, mas apoiadores ideológicos, digamos assim, correligionários também. Então ele está suspendendo temporariamente todo tipo de propaganda, isso vindo da campanha de Joe Biden. Diga, Tiago.